Missa do Batismo do Senhor, primeira leitura. Procederemos à cantilação da leitura extraída do profeta Isaías. Leitura do livro do profeta Isaías Assim fala o Senhor Eis o meu servo, eu o recebo Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma Pus meu espírito sobre ele Ele promoverá o julgamento das nações Ele não clama nem levanta a voz Nem se faz ouvir pelas ruas Não quebra uma cana rachada Nem apaga um pavio que ainda fumega Mas promoverá o julgamento para obter a verdade Não esmorecerá, nem se deixará abater Enquanto não estabelecer a justiça na terra Os países distantes esperam seus ensinamentos Eu, Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo Luz das nações Para abrires os olhos dos cegos Tirar os cativos da prisão Livrar do cárcere os que vivem nas trevas Palavra do Senhor Graças a Deus Tchau Tchau